Oi gente, eu sou a Carol Pinheiro e eu escolhi um livro que é muito especial para mim, porque é de uma autora que eu amo, que é a Marta Medeiros, que é uma autora brasileira. E o livro é um lugar na janela em que ela conta relatos das viagens dela e viajar é uma coisa que eu amo fazer, então a cada linha do livro que eu ia lendo eu ia me identificando e eu vou ler para vocês agora um pedacinho. Muitas pessoas decidem viajar em momentos de transição pessoal, quando sofreram alguma perda ou estão vivendo um dilema, necessitam passar por um divisor de águas para seguir adiante. É uma estratégia que se deve respeitar, até porque ajuda mesmo. Mas é bom não esquecer que uma viagem não realiza milagres. A felicidade não será servida em bandeja de prata só pelo fato da pessoa estar em um local distante de onde costuma sofrer suas vezes. Decolagens nos dão a impressão de estarmos passando por cima dos problemas que ficaram em solo, mas haverá uma aterrissagem, cedo ou tarde. Claro que ausentar é um recurso legítimo para afastar-se do que lhe incomoda, a fim de raciocinar com mais clareza e se distrair com outras coisas. Mas acreditar em soluções de pronta entrega é ilusão. Não compatibiliza com o que uma viagem pode realmente lhe trazer de benefício. Um desses benefícios é enxergar o mundo com um olhar novo e inspirado. Um boteco, um açougue, uma igreja, um bonde, uma tabacaria, um poste, uma janela, uma placa de rua na sua cidade natal. Você quase não observa mais o mobiliar urbano e os detalhes que compõem o todo que nos cerca. Já em Lisboa, em Tiradentes, em Bariloche, cada um desses lugares ganha poesia. É quando nos permitimos ficar rendidos pela beleza e pelo valor estético daquilo que no nosso cotidiano depreciamos como se fosse uma futilidade. Na pressa de sair para trabalhar, de não chegar atrasado, de vencer os obstáculos de uma segunda-feira qualquer, permanecemos cegos diante do que há de encantador em cada esquina, em cada avenida que nos costumeiras. Viajar não cura sofrimentos, mas nos faz perceber que podemos ser bem mais do que turistas esporádicos. Podemos, isso sim, ser viajantes durante os 365 dias do ano, em qualquer lugar que se estiver, incluindo onde se mora. Comprometer-se com o encantamento contínuo pela vida não impede desconfortos do coração, dívidas com o banco ou conflitos familiares, mas dá uma trégua para a alma. Compr Female Compronta-se com o homem Compronta-se com o seal do 1987